Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito que sim. Gente, hoje eu vou passar pra vocês uma receitinha muito top, muito prática e fácil de fazer, tá pessoal? Dessa vez eu vou passar pra vocês, gente, como fazer cuscuz na xícara no micro-ondas, pessoal, em um minuto só. Tá aqui, gente, o meu flocão, tá? Aí, gente, eu coloquei uma pitadinha de sal e agora eu vou hidratar ele. Gente, coloquei aqui mais ou menos 150ml de água. Eu gosto dele bem molhadinho, tá pessoal? Eu não gosto de cuscuz seco não. 150ml de água. Vou deixar ele aqui, gente, em cerca de 20 minutinhos pra ele ficar bem hidratado, tá? E aí eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, gente, já tá todo hidratadozinho. Agora eu vou colocar aqui dentro da xícara. Ó, pessoal, já coloquei aqui dentro da xícara. Agora a gente vai pegar o pirex, vai fazer assim, ó. Colocar o pirex assim e a gente vai levar pro micro-ondas. Olha, gente, coloquei aqui dentro do micro-ondas e agora a gente vai ligar o micro-ondas, tá? A gente vai colocar 1 minuto e 15, tá, pessoal? Gente, primeiramente eu vou colocar aqui, peraí, eu vou colocar aqui 1 minuto, tá? Aí depois eu vou, vai parar, né? Aí eu boto mais 15 segundos, tá? 1 minuto e 15 segundos, tá? Ó, gente, agora eu vou colocar mais 15 segundos, tá? Ó, pessoal, vou pegar ele aqui, tá? Porque tá quente a xícara. Dica, pessoal, quer ver se seu cuscuz tá cozido? Coloca a faca. Se ela vem limpinha é porque seu cuscuz já cozinhou. Olha aqui, gente, ó. Tá vendo? Em 1 minuto e 15 segundos, tá? Gente, olha que gracinha. Hum, olha, pessoal. Tá vendo a fumacinha subir? Ó, no vídeo não tá, mas tá subindo a maior fumacinha. Gente, olha que perfeito. Rapidinho, pessoal. 1 minuto e 15 segundos no micro-ondas. O seu cuscuzinho está pronto. Bem fofinho, tá, gente? Bem molhadinho. Agora aqui é só passar uma manteiguinha, um requeijão, o que você preferir. Deixa eu partir aqui pra vocês verem, ó. Ficou bem cozidinho por dentro, tá vendo? Gente, tá muito macio, uma delícia. E é isso, pessoal. Eu só quis passar pra vocês, gente, a praticidade, a rapidez que é você fazer um cuscuz de xícara, gente. De xícara no micro-onda. Então é isso, gente. Gostou? Compartilha, pessoal, com seus conhecidos nas suas redes sociais. Gostou? Deixa aí o seu likezinho. Gente, faça aí um comentário embaixo o que vocês acharam. Dessa maravilha, pessoal. Muito simples, né? E se inscreva no canal, vocês que não são inscritos. Ative o sininho para receber todos os vídeos daqui pra frente. Beijinho da Fran, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchauzinho, minha gente.